Passada do canal Lúcio Concursos, estou chegando aqui com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar do concurso público da Prefeitura de Itaverava, em Minas Gerais. Antes de começar aqui, pedi aí às pessoas que ainda não são inscritas que se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações e deixem o like aí para estar ajudando o nosso canal. No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Itaverava anuncia a retificação de um novo concurso público organizado pelo IBGP, que tem como objetivo preencher 135 vagas, além de ter previsão de formação de cadastros reserva, com profissionais em ensino fundamental, médio e superior. São vários cargos aí, né, dividido aí, nesses níveis de escolaridade aí, fundamental, médio e superior. Aí nós temos aí serviços gerais, nós temos aí motorista de ambulância, né, eletricista, temos fiscal da vigilância sanitária, nutricionista, professor, temos vários cargos aí, psicólogo. Então, tá, né, tá bem recheado aí, né, são 135 vagas aí, os interessados, já fica atento, já fica atento aí. E vamos concluir aqui assim, ao serem admitidos, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornada de 8 a 40 horas semanais. De 8 a 40 horas semanais, 8 horas, pra mim, é estranho, nunca vi nenhum cargo que exerça 8 horas semanais, mas aqui no edital diz que, ao ser admitido, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornada de 8 a 40 horas semanais. referente à remuneração mensal no valor que varia aí de R$ 1.202,11 a R$ 8.627,60. Aí temos aqui também, né, para participar aí, os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet no período das 9 horas do dia 24 até as 15 horas e 59 minutos do dia 24 de novembro de 2022. Pra melhorar aqui, pra ficar bem explicado aqui. O período de inscrição é das 9 horas do dia 24 de outubro e vai até as 13 horas e 59 minutos do dia 24 de novembro de 2022, né, as inscrições deverão ser feitas somente pela internet, no site aí da organizadora, que é a IBGP. Haverá cobrança aí da taxa de inscrição que vai variar aí no valor de R$ 50 a R$ 90. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados de acordo com as seguintes etapas. Prova objetiva de múltiplas escolhas para todos os cargos previstas para acontecer no dia 7 e 8 de janeiro de 2023. A prova de títulos para os cargos de nível superior e prova prática para os cargos de auxiliar de obra e serviços, coveiro, motorista, pedreiro, eletricista, operador de máquina e técnico de informática. Então esses cargos aí terão a prova prática. Esse concurso, ele tem uma validade aí de dois anos e pode ser prorrogado por igual período aí uma única vez. Então ele pode ser prorrogado por mais dois anos aí. Tá aí, né, mais uma oportunidade aí de entrar no serviço público. Aquelas pessoas que desejam, que têm, né, o sonho de ser um servidor público. Mais uma oportunidade aí, que é o concurso da Prefeitura de Itaverava em Minas Gerais aí. Itaverava é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, certo? A cidade de Itaverava foi fundada em 30 de dezembro de 1962. Ela tem 59 anos de fundação. O prefeito de Itaverava é o José Fraviano Pinto, do PL. A população de Itaverava aí, a população é de 5.758 habitantes. Foi estimada em 2015 aí pelo IBGE, essa totalidade aí. Então tá aí, é só avisar novamente ao pessoal que essa banca que vai realizar aí o concurso AIBGP, nós temos provas de concursos anteriores prestado por essa banca, que pode servir como base pra você que vai fazer esse concurso de Itaverava aí. Através dessa prova, né, de provas anteriores de outro concurso, você vai, né, entender a metodologia que a banca aplica, né, em suas provas. E aí, dessa forma, é facilitar os seus estudos. Se você tiver interesse em adquirir a prova anterior, o nosso canal disponibiliza aí pras pessoas que já são inscritas no canal. Então, é bastante que você se inscreva aí no canal, deixe seu comentário pedindo a prova, né, que irei responder. Eu te respondo e vou perguntar você aí na resposta qual o nível de escolaridade a qual você vai concorrer. E peço também que você me envie nos comentários seu e-mail para que eu possa enviar a prova através do e-mail para você. Então, os interessados em adquirir a prova anterior dessa banca, é só deixar o comentário aí que a gente vai conversando e eu envio essa prova para você. No mais, pedir às pessoas que ainda não são inscritas no canal e que se inscreva e ative o sininho e deixa o like aí, valeu? Um abraço aí e vamos para o próximo vídeo.